Essa música nós vamos ficar repetindo Lá sustenido maior, Ré menor e Dó maior no começo, tá vendo? Aí nós vamos bater várias vezes pra baixo, ó Ré menor E Dó maior Lá sustenido maior Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Ré menor Dó maior Volta pra lá sustenido maior Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Ré menor Coisa que eu não sou Dó maior Aí agora nós vamos ficar aqui, Sol menor e Ré menor Não é final Amanhã ou depois Uma noite é normal Dá saudade nós dois Pois é, pelo aqui Agora, agora Minha saudade é outra Aí você faz Ré menor e Dó maior Aí você vai repetir a mesma sequência do começo Que é Lá sustenido maior Ré menor e Dó maior Só que agora num ritmo diferente Você vai bater uma vez pra baixo E aí você vai bater baixo em cima E aí baixo e baixo em cima de novo E aí repete Ré menor E Dó maior Lá sustenido maior Tô voltando pros rodeios Ré menor Dó maior Pra vida do interior Lá sustenido Na cidade o converseiro Ré menor É que ela é da rosa Dó maior E não se acostumou Aí nessa parte aqui Na cidade o converseiro É que ela é da rosa Você vai bater Segura o som Bate e segura o som Dó maior É a mesma coisa Tá vendo? Um, dois, três Um, dois, três Compreendeu? Na cidade o converseiro É que ela é da rosa E não se acostumou Pegou? Vamos tocar tudo junto agora? Eu vou tá bem longe Quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade Que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final Amanhã ou depois Uma noite é normal Dá saudade nós dois Pois é, pena que Agora, agora Minha saudade é outra Oh, 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 oh Tô voltando pros rodeios Pra vida interior Na cidade o converseiro É que ela é da rosa E não se acostumou Tô voltando pro rodeio Tô voltando pro rodeio Pra vida interior Na cidade o converseiro É que ela é da rosa E não se acostumou E não se acostumou E não se acostumou